Pois é pessoal, estamos aqui no estádio Renatão, no alto da Bela Vista, mais precisamente na lojinha do Campinense para bater aquele papo com o técnico Raniel Ribeiro, está aqui conosco, fazer uma retrospectiva do que foi 2021 tanto para o Campinense, particularmente para você Raniel, a gente agradece você ter aceitado esse bate-papo Chegando 2021, passa aquele filme na cabeça? Passa, passa um filme de um trabalho muito árduo, de muita entrega, muito comprometimento, muita dedicação mas em resultado de tudo isso vieram as coisas positivas, que foram o título paraibano, o acesso até chegar à própria final do Campeonato Brasileiro, tudo isso foi fruto de muito trabalho e quando você olha para trás, a gente já está aqui a última semana de dezembro quando a gente olha para trás, vê um ano muito produtivo, muito bom para todos nós que vivemos o Campinense e todos os profissionais que aqui se encontram A gente sabe que, logicamente, quando se chega num trabalho novo, num clube novo perspectiva é sempre fazer o melhor e que as coisas venham A gente sabe que houve todo um planejamento, como você falou, um trabalho árduo mas você já imaginava que 2021 pudesse ser, como foi? Quando aceitamos um desafio de representar uma agremiação com esse peso, que é o Campinense todo e qualquer profissional que aceita o desafio como eu aceitei você sempre determina alguns objetivos Claro que na nossa cabeça era brigar pelo título paraibano fazer uma Série B buscando acesso Então, todos esses objetivos foram traçados no nosso planejamento de carreira Mas, pode-se falar que foi bem mais positivo e não esperávamos um ano tão produtivo como foi esse Mas, como bem falou, quando você olha para trás, vê tudo que foi desenvolvido aí você entende o porquê desse ano tão positivo Agora, particularmente para você, pelo seu trabalho, por toda a sua carreira você pode dizer que foi o ano mais positivo para você? Sim, sim, profissionalmente sim O Campinense é meu quarto clube como treinador de futebol Então, é um início muito promissor, muito positivo E o ano de 2018 foi muito bom Mas esse superou todos eles por causa que foi um... Vamos dizer assim Os ingredientes que tinham aqui no Campinense Dez anos sem subir Algum tempo já sem ser campeão Então, todos esses ingredientes potencializaram e valorizaram Ainda mais as conquistas que tivemos aqui Foi o melhor ano da minha carreira, sem sombra de dúvida Como é que ficou a tua relação com o torcedor? Quando você sai, vai nos locais em Campina Grande E também com a cidade Como é que ficou isso? Campina Grande hoje é minha segunda casa Eu sou muito bem recebido por todos os raposeiros Todos os rubro-negros E também pelos torcedores do próprio 13 Também tenho um respeito e um carinho pelo nosso trabalho importante Então, a cidade hoje me traz muita coisa positiva Muita coisa boa E cabe a mim e a minha família retribuir da melhor forma E eu, principalmente, com muito trabalho, muita entrega E uma perspectiva de fazer uma temporada de 2022 Tão vitoriosa quanto essa 2022 está chegando A gente sabe que o Campinense está com o calendário cheio Vai vir aí Copa do Nordeste Campeonato Paraibana É uma competição atrás da outra O planejamento tem que ser seguido Sim, vai ser um ano muito desafiador Muito mais difícil do que o de 2021 Por todos os campeonatos que você bem explandou aí Eu tenho muito planejamento em cima daquilo que a gente está vivendo no momento Então, assim como fizemos na Série D Vamos viver passo a passo Vai começar a Copa do Nordeste Então se concentra na Copa do Nordeste Depois já junta com o Campeonato Estadual Então, tentar mudar a chave para um campeonato Muda a chave para outro Mas nunca deixando de ser o Campinense competitivo E nunca deixando de ser os profissionais que aqui estão em busca de valorização E a busca da valorização para nós profissionais de futebol É com vitória, com conquista Então, é claro que em todos os campeonatos que nós vamos disputar A gente vai querer sempre o melhor resultado O melhor profissionalmente E com certeza vai ser o melhor para o Campinense também A pré-temporada do Campinense já começou Nesta quinta-feira a Raposa já faz o seu primeiro jogo treino De um planejamento que já foi definido Qual é a tua expectativa para isso? Se apresentar cedo foi muito importante A diretoria fez um esforço muito grande Principalmente a nível financeiro para que a nossa pré-temporada começasse A manutenção do grupo também é muito importante Então, todos esses ingredientes que eu falei Vão fazer com que o Campinense inicie de uma forma muito forte A temporada Então, esse amistoso contra o Globo já amanhã Vai ser um amistoso muito importante Porque é o início, é o marco de uma temporada De início de uma temporada E contra um adversário muito forte É o atual campeão portuguá Com o atual campeão paraibano Então, um teste muito positivo E que foi traçado em cima do planejamento Que realizamos Visando essa pré-temporada Uma pré-temporada com bastante dias E que podemos controlar a carga Podemos organizar amistosos como esse Para iniciarmos uma Copa do Nordeste Que vai ser dia 22 contra o Náutico Já está 22 ou 23 contra o Náutico Que vai ser já um jogo Muito pesado, muito forte E que essa pré-temporada Vai nos dar o suporte Para chegarmos muito bem Nesse primeiro confronto Que vai ser contra o Náutico Daniel, então Só para a gente encerrar Pedir para você mandar aquele recado Para o torcedor raposeiro É, falar para o torcedor raposeiro Para o rubro negro Que a entrega vai ser Vai ser a mesma de 2021 O comportamento também Em busca de títulos Em busca de conquistas Em busca de acesso Sabemos do desafio Que vai ser mantermos Uma regularidade Igual essa de 2021 Mas que o torcedor saiba Que todos que fazem o Campinense hoje Nós estamos imbuídos Para fazermos uma temporada Muito positiva E deixá-los como vocês estão agora Felizes, satisfeitos E animados A perspectiva de uma temporada De 2022 É muito positiva E que ele tenha em mente Que também precisamos deles Nós precisamos muito De vocês torcedores Na compra de ingressos E vir aqui na lojinha Comprar o material para o clube Dar esse suporte financeiro Que a diretoria precisa Para continuar dando Esses resultados Que conseguimos em 2021 Bacana Muito obrigado Ranieri Um feliz ano novo Para você Para todos os aposentos Então está aí Como o Ranieri falou Raposa Começando o ano de 2022 Primeira competição oficial Copa do Nordeste Entre os dias 22 ou 23 Jogando contra o Náutico Comprar o Náutico Obrigado E aí